Quem é o maior leão? Heresias. Teologia sistemática. Hoje, aqui na Teologia do Alemão. Eu sou o Alex e esse é o primeiro vídeo do nosso canal, que eu tinha prometido para fevereiro, mas eu vou adiantar a pauta e vou até fazer outro assunto, porque eu preciso falar de um tema muito, muito urgente. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, participa aqui comigo. Se você gostou do vídeo, compartilhe o material com seus amigos, distribui para todo mundo, que vai haver muita coisa boa neste ano aqui no meu canal. E hoje, quero tratar a respeito de uma questão controversa. Eu não gosto muito de treta, mas dessa vez eu preciso falar de treta. Sabe o que eu aprendi uma vez, como professor de Teologia Sistemática, que a gente precisa analisar situações práticas, coisas que pregadores dizem e que muitas vezes parecem ser analogias úteis, maneiras boas de se ensinar, para verificar se elas são consistentes com a teologia bíblica e com o ensino sistemático, a teologia sistemática. Por que isso? Muitas vezes, quando você está preparando um sermão, você pensa em uma ilustração, você pensa, ah, eu acho que para falar de trindade, o mais legal é, anos 80, feelings aqui, pessoal meio old. Falar de trindade, eu vou lembrar de aparelho de três em um. Isso é a melhor narrativa que tem para falar de, a melhor analogia que temos para falar de trindade. Ou então, vamos falar dos três estados da água, sólido, líquido e gasoso. Todas são água, mas são três estados diferentes e parece ser uma analogia perfeita, maravilhosa. Mas quando nós olhamos com cuidado para cada detalhe, nós percebemos as limitações da analogia e os problemas de cada uma dessas analogias. Elas são analogias que têm sérias limitações e implicações para a doutrina que nós estamos querendo expor e transmitir para a igreja. Essa semana, camarada chamado Victor Azevedo, pastor, não sei muito sobre o cara. Eu, na verdade, não quero fazer um ataque a ele, tá? Eu não tenho a menor intenção de diminuir a pessoa dele ou dizer que ele não é pastor ou que o ministério dele não vale alguma coisa. Por favor, não coloquem palavras na minha boca. Eu farei apenas a análise do discurso a partir de um meme. Aí você vai dizer, pô, o cara citou um meme e você já vai cair de pau no cara, assim, já tretando na lata. Peraí, hoje em dia, infelizmente, meme virou uma forma de fazer teologia. Pessoas têm pegado, pego, uma simples imagem, uma ilustração, uma tirinha, algo legalzinho, e feito disso, uma teologia. E aí é que está o problema. De uma limitação, uma linguagem extremamente limitada, extremamente pobre, eu diria até assim, você extrai ou tenta, a partir dela, construir a profundidade do discurso teológico, que é claro que sempre foi feito com arte, sempre foi exposto através da arte, da beleza e tudo mais, da estética, mas nessa maneira com que nós temos vivido nesses dias atuais, não tem a ver com estética. Tem a ver mais com a rapidez da informação, com passar logo uma mensagem, com o lacrar, com o dar aquela mitada nas redes sociais e menos com comunicar a verdade de forma clara. A estética no passado, a beleza de uma igreja, a beleza de uma pintura, tinha todo um cuidado, toda uma preparação para expressar o belo, para expressar a verdade, para expressar aquilo que a escritura queria dizer. Agora um meme, algo muito rápido, escolhido ali a toca de caixa com poucas palavras, não tem como transmitir, infelizmente, não tem como transmitir. A menos que você pensou e gastou tempo em cima daquilo e elaborou, mas de via de regra não é isso que acontece. Simplesmente se pega e se compartilha. Então a primeira observação que eu queria fazer sobre esse tipo de afirmação que se faz na teologia sistemática, na dogmática, a partir de memes, é que é uma pobreza do discurso. Dito isso, eu quero analisar esse discurso, feito através de um stories no Instagram. Então é limitadíssimo o recurso que você tem ali, ele poderia ter feito um vídeo explicado a ideia, talvez teria dirimido todo o problema, é acabado, nem estaríamos fazendo vídeo sobre isso. Mas esse meme gerou uma reação nas redes sociais e eu acredito que pela visibilidade que o Victor Azevedo tem, é necessário que a gente corrija esse ponto, ou pelo menos chame atenção. De repente ele assiste esse vídeo e está disposto a conversar a respeito e a me mostrar que, de fato, não tinha nada a ver, que ele se expressou mal e que essa expressão que ele colocou não era. Mas me parece, e aqui eu já vi outros vídeos, por exemplo, do Victor Fontana, onde há erros sucessivos do Victor Azevedo sendo propagados nas suas mensagens. Então, essa sucessão de erros me mostra que temos um problema mais profundo que precisa ser analisado. E eu quero analisar essa imagem do leão, onde ele coloca um leão, um pai e um leãozinho, um filhote, ali ao lado e pergunta quem é mais leão, quem é mais leão, para perguntar, para responder a questão qual é a relação entre Deus e o ser humano, ou melhor dizendo, se o ser humano é, de alguma forma, Deus. E ele responde quem é mais leão, perguntando, responde com uma pergunta quem é mais leão. E, a partir disso, a gente tem alguns problemas. O primeiro problema é um problema de relação. Primeiro que, pode ser que ele está partindo, eu vou aqui tentar fazer uma análise do discurso mais positiva, o mais pró-Victor Azevedo possível. Então, vamos lá. Primeira questão é relacional. Pensa bem, se o pai é nosso pai, nós podemos chamá-lo de Abba na Escritura. Se nós somos filhos de Deus, João 1, por exemplo, deixa claro, somos feitos filhos de Deus. Então, na cabeça de quem está imaginando essa relação, nós devemos ser, de alguma maneira, semelhantes ou iguais ao nosso pai. Afinal de contas, somos da mesma essência do nosso pai humano. Então, se Deus nos faz seu filho, filhos, naturalmente nós seríamos da mesma essência do pai. O problema é que isto está errado. Do ponto de vista bíblico e sistemático, isso está completamente errado. Por quê? Uma questão muito simples. Quem é da mesma essência do pai é o filho, que é Jesus, e não nós. Essa é a primeira questão. Isso, do ponto de vista bíblico, é só você analisar os textos. Quem é o filho de Deus? É Jesus Cristo. Quem é da mesma essência do pai? É Jesus Cristo. Nós somos feitos filhos, nós somos adotados como filhos, como diz Paulo. Então, não tem como nós sermos da mesma essência do pai. Isso mostra, então, que há um problema, sim, na teologia sistemática do Vitor Azevedo, e, de fato, porque eu acredito que ele não tenha aprofundado esses ensinos de forma clara e concisa, para que consiga perceber aí as nuances da doutrina das naturezas, por exemplo. E aqui a gente precisa, então, colocar os pingos nos is. Há uma diferença não só relacional aqui, mas uma diferença essencial. Então, no seu fundamento, nós somos diferentes do nosso Criador. E essa é a distinção sistemática para você ficar muito claro. Nós, criaturas, somos diferentes do nosso Criador, que é Deus, tá? Essa diferença mostra que, fundamentalmente, nós não somos deuses. Nós somos seres humanos, criados, não gerados. Nós não somos gerados, nós não somos da mesma essência. Só o filho é monoguenés, como diz o texto grego de João. Só o filho é primogênito, é o primeiro gerado. Nós somos criados. Essa discussão que teve na Antiguidade, aí, com o Hário, se o ser humano, se Jesus Cristo era criado, era uma criatura, ou se ele era gerado do Pai. E a Igreja, a partir do texto bíblico, percebeu que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é gerado da mesma essência do Pai. Gerado pelo Pai desde a eternidade. E nós somos criaturas, Gênesis 1. Não precisamos nem se debater muito na questão de que nós somos criaturas de Deus. E a segunda questão, dentro dessa relação criatura e criador, é que nós, por não sermos gerados, não somos também a emanação do divino. E isso também pode ser uma falha. Às vezes, tem essa ideia de que, por sermos filhos, por sermos adotados, nós somos quase que uma emanação do divino. Mas uma leitura errônea do Salmo 8, onde diz que o ser humano, ele seria algo como que divino. Uma possibilidade de tradução de Elohim. Um pouco menos do que Deus, um pouco menos do que os deuses, do que os anjos, enfim. Dependendo da tradução do texto. Mas o fato é que, mesmo se olharmos para o Salmo 8, o Salmo 8 não está dizendo o que nós somos qualitativamente ou quantitativamente. Se nós somos mais ou menos deuses, se nós somos mais perto ou menos perto de Deus. Mas ali apenas se mostra o fato de que nós somos imagem e semelhança de Deus. a coroa da criação, acima dos animais, acima de todo o restante da criação. Que somos dignos e somos honrados por Deus, mas isso não nos torna Deus. Aqui é necessário perceber que de nada ajuda nós tentarmos fazer uma conexão com o Criador e nos colocar no mesmo patamar dele, não tendo compreendido esse texto. E isso nos leva a uma outra questão que é a própria da Cristologia. Sim, da Cristologia. Porque quando o Vítor Azevedo não compreende a doutrina das duas naturezas de Jesus, ele provoca todo esse problema. Por quê? Porque a doutrina das duas naturezas diz que Jesus Cristo é da mesma essência do Pai e da mesma essência da mãe. É o credo nisseno-constantinopolitano e o credo atanasiano, mais especificamente, que diz lá que ele é ex substância matriz, da mesma substância da mãe. Ou seja, ele também é ser humano porque nasceu de uma mulher. Agora, o fato dele ter nascido de mulher e ser da mesma substância do ser humano é, em todas as confissões antigas, no nisseno-constantinopolitano, no atanasiano, colocado no artigo que fala sobre a salvação, por causa de nós, para a salvação dos seres humanos. Por isso é necessário que Deus se faça homem, é necessário que ele se encarne, é necessário que ele assuma a essência da humanidade. Agora, o fato de Deus assumir a essência da humanidade para que, a substância da humanidade, para que possa redimi-la, para que possa salvá-la, não faz com que os seres humanos sejam elevados à posição de Deus. Mesmo a ideia de divinização presente na teologia ortodoxa não tem absolutamente nada a ver com isso que o Victor Azevedo está citando no seu texto. A ideia de divinização tem mais a ver com a união mística dos crentes, dos eleitos, com Jesus e a expectativa da nova criação e de estarem incluídos no bojo, no seio da trindade, no futuro escatológico. Tem muito mais a ver com uma relação com a trindade, com o ser incluído na pericóris e divina, nessa dança trinitária, nessa comunhão trinitária, para que usufrua, para que possa participar da vida divina com os três, mas relacionalmente, não ontologicamente. Precisa ficar bem claro. É uma questão de participação relacional. Nós somos adotados para viver junto ao Pai, mas não sermos o Pai. Nós não temos como ser Deus. Nós permanecemos na diferença substancial entre Criador e Criatura. Permanecemos criaturas e Deus permanece Deus. O fato de Deus assumir a humanidade é para nos salvar, não para nos tornar divinos. E mesmo que fôssemos interpretar isso do ponto de vista pneumatológico, dizendo que o Espírito Santo mora, habita em nós ou no meio de nós, isso de forma alguma transforma a ontologia de nós como seres humanos. Não muda a nossa essência. Apenas Deus está presente no meio de nós e em nós, nos capacitando para o Seu serviço, selando em nós as promessas dadas por meio de Jesus Cristo, nos mantendo nessa comunhão, nessa união mística, até a volta de Cristo, até a ressurreição. Mas isso nada, em nada, tem a ver com nos tornar divinos, nos tornar algo superior àquilo que nós fomos criados. Então, além de um problema grave de teologia bíblica, há também uma série de problemas de teologia sistemática. Seja na antropologia deficitária, por não compreender a diferença entre Criador e Criatura, seja na Cristologia e Soteriologia, por não perceber a diferença entre as duas naturezas e por que Jesus assume a natureza humana, e, por último, na própria Pneumatologia, não perceber que o Espírito Santo está em nós como selo e garantia da nossa salvação e não como algo que nos transforma em pequenos deuses, nos diviniza, numa forma que não aquela dos ortodoxos orientais. Então, colocando tudo isso em miúdos, eu fico com Schleiermar, o Papa do Liberalismo Teológico, mas que disse que heresia é tudo aquilo que impede a nossa salvação, seja por diminuir a divindade de Jesus ou a humanidade de Jesus, tornando, assim, a salvação impossível. O que Victor Azevedo faz com o seu meme é tornar a salvação desnecessária. Se nós já somos divinos, nós não precisamos de Jesus. Basta sermos bons, basta sermos quem nós somos, basta vivermos dessa teologia coaching, autoajuda, e seguirmos em frente, porque não precisamos de Jesus para nada. Ele se torna desnecessário. E, por isso, a afirmação é, sim, uma heresia. Compartilha nosso canal, se inscreve aqui. Se você gostou desse vídeo, manda para os amigos, comenta. Discordou de mim, não faz mal. Escreve, coloca os seus argumentos aí. Vamos participar juntos. E fica com Deus. E até a próxima aqui no nosso canal. Abraço. 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 Abraço.